Chamada Desconhecida? Salve rapaziada, voltamos aí com o Detourado GTA IV Hashtag 83 galera Vamos junto aí Geralmente vamos sair do aeroporto aqui, ficamos presos aqui né Tivemos muitos confrontos online aí né galera Nesse aeroporto aqui né Hashtag eu assisti Mac Eu assisti o Mac brilhar aqui Todo sistema de aeroportos aqui, decolagem, tudo certinho tá aqui galera, só aqui Manico, você tá maluco? Mandei você entrar no carro porque você não entrou So I hear you found a big bad mud for you Learning great to muscle memory? Great, thanks My car Don't you walk into me Something without carbs, please Can you try to look where you're going? Get it before it's gone Thanks a lot Tá abusadinha essa mulher aí Nossa, tá engarrafado aqui bro Florian, open the door Nemo e desce peda Govor Inglésky And I told you it's Bernie Then Bernie open the door What's going on? Come in, come in Malacoy, que que foi Malacoy? Malacoy, Malacoy Que que você tá falando, Malacoy? Mano, presta atenção nos quadros na parede Que coisa mais gay, velho Ali é um cara de cueca no quadro ali, gente Olha lá, velho O maluco tentando tocar no nano Malacoy, Malacoy Eu continuo pensando que eu estou sendo seguido e eu não sei porquê Eu sou um prisioneiro da minha própria casa Ok Bernie, vamos lá para ver o que você está falando Mano, esse jogo, graficamente, é muito bom É legal, mas listen Você e eu não conhecemos o outro Como você pode dizer isso? Eu pensava que você era diferente Porque nós queremos esse cara te atingir Vamos lá Eita ferro Eu faço minhas exercícios no parque do Middle Park, Nico Ah, entendi o lance da missão Eu não posso ficar muito colado com ele Eu tenho que Ficar disfarçado Eu acho que você era o melhor Eu sei que você é o que eu sou Eu sei que eu sei Eu sei que eu sei que esse cara te atingir Eu sabia que você era o certo Eu sei que você era o certo Mas o Macho está me fazendo E flabby Ele deveria regretá-lo Ele vai Eu vou fazer um jog, Nico Mantenha a distância. Caramba, velho, as mulheres estão vendo as armas na minha mão, estão reclamando. Ele está ali fazendo um exercício. Olha o outro maluco fazendo karatê lá, será que tem alguma coisa a ver? E o cara fica falando isso aqui de trás, de trás, eu ficar por cima, e o cara só fala merda. Caramba, já foi muito longa. Caramba, velho. Mais um cara lutando karatê. É hora do seu tempo, Nico. Estou quase terminado com você, homo. Ah, tem um valentão batendo nele. Qual é o seu problema, homofóbico? O que você quer dizer, amigo. Infelizmente, por atingir meu amigo, eu vou derrotar você. E eu vou derrotar você. Correu, filho? Para, 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 para. Que droga, velho! Que merda, mano. Vai, vai, vai. O cara só saindo, velho. O cara só saindo, velho. Tá aqui o babacão. Cadê o maluco, mano? Ah, tem que sair, tem que seguir de motinha. Sai da frente, merda. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Que sacanasta, não. Cadê o maluco, velho? Da frente, mulher. Caraca, mano. Que droga, velho. Nossa, que troço horrível para pilotar, mano. Nota a velocidade, mano. O maluco fugindo lá. Só que ele pode correr muito também não, que tá na merda também. E aí Que bosta cara, sai da frente, punhado. Que bosta cara, sai da frente, punhado. Que bosta cara, sai da frente, punhado. Cara, que missãozinha chata, brother. Agora acabei com ele agora mano Polícia ferrou Nossa que motinha chata mano Pronto acabei com seu valentão Eu não estou vestida para o cajão Nós precisamos sair daqui Não Matou o Malakoy Malakoy está em pé mano Malakoy são resistentes mano Ele é a motinha Toma de táxi que é melhor Procurando os haters Ah tá haters são os que perseguem né Pronto acabamos com os haters deles Ele não vai atacar você de novo Não ele não Você é um absoluto sujeito Nico Bellic Eu nunca teria pensado Tá lá galera mais um capítulo finalizado aí nessa nossa longa jornada aí Rumo ao final Muito obrigado Deixe seu like aí Deixe nos comentários se vocês acharam aí do Malakoy Né galera Tamo junto Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau